Nesse domingo, 9 de fevereiro, o Cinéfilos tem um programa imperdível, acompanhar a cerimônia de premiação do Oscar 2020. Acompanhando o momento dessa grande festa da sétima arte, as salas de cinema do Shopping de Barretos exibirão de 6 a 12 de fevereiro sete filmes que estão concorrendo ao Oscar. Isso, já virou tradição, o Centerplex sempre traz os títulos que estão concorrendo ao Oscar para os amantes da sétima arte. É uma oportunidade, até para ter um olhar mais crítico no dia do Oscar, então conferir os filmes que estão concorrendo. Para a gente é um grande prazer ter uma operação como o Centerplex Cinemas, que traz entretenimento para a cidade e toda a região. E essas atividades só agregam cada vez mais para as pessoas que, de fato, amam o cinema. O Festival do Oscar nos Cinemas do Shopping abriu no dia 6 de fevereiro com Era Uma Vez em Hollywood, filme americano de Quentin Tarantino. Na sexta-feira, dia 7 de fevereiro, será a vez do aclamado Coringa. No sábado, dia 8, o filme de guerra, 1917. No domingo, dia do Oscar, tem o surpreendente filme sul-coreano Parasita. Na segunda-feira, dia 10, vem o americano Adoráveis Mulheres. Na terça-feira, dia 11, será a vez da película francesa Os Miseráveis. E na quarta, dia 12, tem o britânico Jude Muito Além do Jardim. Todos os filmes em única sessão, às 21 horas. Outro filme concorrendo ao Oscar é Aves de Rapina, que por ser lançamento poderá ser visto em várias sessões. O Centerplex, ele traz para a população, principalmente aqui de Barretos e região, os filmes que estão aí sendo candidato ao Oscar 2020. Então, nós temos uma programação que começa a partir de hoje e vai até dia 19. Cada dia da semana tem uma programação diferente. Lembrando, todos os filmes começam às 21 horas. E todos os filmes que estão vindo para a Centerplex, são filmes no formato legendado. Porque é um áudio original, então, como é o Oscar, a gente está trazendo os filmes no formato original. Na programação, os cinco filmes ainda são inéditos nos cinemas de Barretos. Nós temos o Não Aves de Rapinas, que está essa semana, mas do Oscar, que a gente trouxe essa, que já passou, são o Coringa, o Era Uma Vez em Hollywood, dentre outros filmes que estão na nossa programação. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não.